Se você gosta de jogos, em especial de FPS, certamente vai querer conhecer o monitor XL2420T da BenQ. Estamos falando de um dos principais modelos da empresa, com tela LED widescreen de 24 polegadas, resolução Full HD e diversas opções de ajustes e regulagens. Conferimos em detalhes o produto da BenQ e detalhamos agora os principais pontos positivos e negativos do produto. Além disso, incluímos em nossos testes os óculos NVIDIA 3D Vision 2, que permitem que você ganhe muito mais imersão em alguns jogos graças aos recursos 3D. Os produtos são vendidos separadamente. Regular a altura e o ângulo do monitor são tarefas muito simples para quem possui um XL2420T. A base desliza suavemente para cima e para baixo, garantindo que você encontre o posicionamento exato para que a tela fique na altura dos seus olhos. O mesmo acontece com os movimentos laterais, que podem ser feitos sem nenhum esforço. Um dos diferenciais do monitor da BenQ é o fato de ele vir com uma espécie de switch, que permite que você configure até três padrões distintos de ajustes para a tela e acesse qualquer um deles com um único clique. Outra possibilidade é a de acessar os menus de configuração da tela por meio do switch, fazendo com que ele funcione como um mouse adicional. A tela LED com contraste de 1000 por 1 proporciona uma qualidade de imagem exemplar. Os tons de cores são bastante vívidos e a sensação de luminosidade faz com que você perceba um brilho mais intenso em alguns momentos. A resolução Full HD, aliada ao formato de tela 16x9, torna o monitor perfeito para assistir a filmes em alta definição. Localizar qualquer uma das opções de ajuste de cor, brilho ou saturação no monitor da BenQ é uma tarefa simples. A disposição das informações é clara e precisa, e se você preferir usar o switch, o trabalho fica ainda mais fácil. A quantidade de opções de ajuste é outro diferencial e certamente você não vai ficar na mão neste quesito. Basicamente, se você possui acesso a um jogo com suporte ao formato 3D, como Battlefield 3 e Batman Arkham City, tudo o que você precisa fazer é sincronizar os óculos com o emissor de sinal, seguindo um passo a passo detalhado na tela. Uma vez feita a sincronia, basta apenas ligar os seus óculos e começar a jogar. Embora tenha muitas opções de conexão, e todas elas fiquem bem escondidas, garantindo um resultado estético bastante interessante, infelizmente o posicionamento dos conectores é prejudicado por conta dos movimentos que podem ser feitos com a base do produto. Repare que, ao baixar a tela, os cabos ficam espremidos e dobrados, o que pode danificá-los com facilidade. Quando visto de frente, o modelo XL2420T se parece com um monitor comum, com um design quadrado e sem muitos atrativos. De imediato, ele não traduz as suas qualidades, de forma que muitos podem até ficar desconfiados dele. O único detalhe de acabamento, que denota algo diferenciado, está no suporte vertical ligado à base, que possui detalhes em vermelho e um recorte que facilita o transporte. Que há um ganho de qualidade na profundidade de campos das imagens é inegável quando você utiliza os óculos 3D Vision 2. Entretanto, como se trata de um receptor de matriz ativa, a transformação das imagens duplicadas acontece diretamente nos óculos, o que faz com que você possa perceber movimentos acelerados acontecendo nas lentes. A sensação de deixar a tela de jogo após alguns minutos se divertindo em 3D pode ser bastante desconfortável, e inclusive há diversos alertas com relação a esses perigos. Embora proporcione maior qualidade, o preço a se pagar por isso ainda é alto, e por isso recomendamos moderação no uso do acessório. Com preço médio de R$ 1.100, o monitor BenQ XL2420T é voltado para aqueles que desejam tornar a experiência de jogar os últimos lançamentos em games em algo mais profissional. A fabricação do produto contou até mesmo com o auxílio de jogadores profissionais de Counter-Strike. Por conta disso, o preço demasiado alto para um monitor acaba sendo justificado por conta do seu uso. A qualidade de imagem conquista o jogador, que tem muita facilidade para montar a configuração perfeita de tela seguindo menus simples e intuitivos. Pequenos problemas no design de construção, como o posicionamento dos cabos, podem incomodar. Mas não chegam a ser nenhum exagero. O design não é dos mais bonitos, mas as opções de regulagem de estrutura acabam compensando esse aspecto pouco atrativo. Por fim, a experiência de jogo pode ficar ainda mais completa com o uso dos óculos 3D Vision 2 da NVIDIA, que podem ser encontrados no Brasil por cerca de R$ 600. A experiência de jogo melhora muito com os óculos, em especial em FPS, mas a contrapartida é que os seus olhos vão se cansar em muito menos tempo, sendo recomendado o uso moderado desse tipo de acessório. Confira a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.